Oi oi meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje vamos fazer aqui um pão de ló de liquidificador que é uma massa bem estruturada, bem fofinha, que você vai conseguir fazer um bolo recheado aí gente, é o melhor pão de ló de liquidificador que você vai ver aqui hoje então se você quiser saber o passo a passo da receita junto com todos os ingredientes é só continuar assistindo, então vamos para o vídeo Então aqui para a gente começar aqui no copo do liquidificador vou colocar 5 ovos, de preferência ovos grandes tá gente vou estar colocando aqui 200 ml de açúcar cristal ou uma xícara de açúcar, uma pitadinha de sal ou uma colher de chá rasa de sal 100 ml de óleo ou meia xícara 1 xícara de leite ou 200 ml vou estar batendo isso aqui super bem tá gente até misturar e na sequência aqui que vai batendo eu vou deixar bater por 3 minutos e depois de 3 minutos eu vou estar colocando a farinha de trigo e na sequência aqui batendo mesmo vou estar colocando 2 xícaras de farinha de trigo vou colocando as colheradas colocando aos poucos tá gente mexendo pra ajudar o liquidificador se vocês sentirem que está um pouco pesada a massa vocês param o liquidificador dá uma mexitinha pra ajudar tá bom lembrando que vocês só mexem depois que vocês desligarem é o liquidificador de vocês tá bom não mexem com ele ligado desliga dá uma mexitinha e depois coloca pra bater de novo vocês batem até misturar tá gente misturou a farinha de trigo já está pronto não bate muito tá bom e por fim a gente coloca uma colher de sopa e meia de fermento em pó para bolos agora a gente mistura aqui com a colher mesmo tá gente a gente não bate o fermento tá bom a gente mistura aqui com a colher até se unir por completo e olha só gente que massa linda que ficou nem parece que é de liquidificador gente do tanto que ficou linda vocês não tem noção do quanto essa massa é estruturada e fofinha e olha só como que ela ficou agora eu vou colocar na forma e aqui na minha forma minha forma está com fundo de papel manteiga só o papel manteiga mesmo tá gente não tem nas laterais só o papel manteiga no fundo e vou estar colocando a massa aqui e vou estar levando para assar em forno a 180 graus por aproximadamente de 40 a 45 minutos tá bom quando você enfiar o palito e ele sair limpo é porque já está pronto o seu bolo tá bom não olhe em antes tá gente o seu bolo em antes de 45 minutos só olha depois de 40 minutos e enfia o palitinho se ele sair limpo é porque já está pronto e aqui ficou pronto gente o nosso pão de ló de 5 ovos de liquidificador olha só que lindo gente que ele ficou e olha só gente a fofura que ficou esse pão de ló nem parece que foi feito de liquidificador não é mesmo olha só que fofo gente olha só por baixo como vocês podem ver ficou bem assim marronzinho bem assadinho olha só que lindo olha a outra parte para vocês verem também que ficou fofinha gente vale super a pena vocês estarem fazendo aí para comer e com cafezinho para rechear agora eu vou estar cortando aqui para vocês verem como que é uma massa bem estruturada e boa de você usar aí para você estar recheando seus bolos meus amores eu já peço a vocês se vocês gostou desse vídeo deixa seu like gente compartilha com todos os seus amigos para eles aprenderem a fazer esse bolo aí né esse pão de ló se inscreva aqui nesse canal ativa o sininho de notificação para quando eu postar uma receita nova chegar a notificação aí para você né eu estou cortando aqui para vocês verem como que é uma massa estruturada olha só olha que linda gente que fica por dentro bem fofinha então se você gostou meus amores curte aí tá bom compartilha com todos os seus amigos um super beijo fica com Deus tchau tchau